Música Estamos de volta com o segundo bloco do Mix TV Notícias. A classe artística decidiu investir na política. Grupos e entidades envolvidos com cultura decidiram fundar o PECULT, Partido da Cultura, um dos principais objetivos do movimento é inserir a cultura nas políticas públicas do Brasil e fortalecer a presença do setor no legislativo e no governo. O Mix TV Notícias recebe hoje o sociólogo Marcos Frank e o músico BC Bruno Cedas do Móveis Coloniais de Akadu. Muito bem! Quero saber o seguinte primeiro do Marcos Frank, que é sociólogo, e que também é coordenador do Arranjo Produtivo Local do Hip Hop de Ceilândia. Um telespectador que não sabe, Ceilândia é uma cidade estratégica. Talvez hoje a maior cidade satélite, que hoje é a região administrativa do Distrito Federal. Mas o que vem a ser isso? Esse Arranjo Produtivo de Ceilândia no Hip Hop. Assim, o Arranjo Produtivo Local é uma metodologia já bastante utilizada nas diferentes cadeias produtivas. Então, tem Arranjo Produtivo Local na cadeia produtiva do leite, tem Arranjo Produtivo Local na cadeia produtiva de imóveis. E aí nós estamos experimentando essa metodologia da organização da cadeia produtiva a partir do APL, mapeando e organizando a cadeia econômica em torno do Hip Hop. E você é coordenador disso? Como sociólogo. Como sociólogo. Porque, na verdade, você não é um produtor cultural, não é necessário. Na verdade, a perspectiva é acreditar e perceber o potencial econômico que está associado às práticas da cultura Hip Hop. Veja que a Ceilândia é um berço da cultura Hip Hop, reconhecida nacionalmente. Então, em tese, tem um potencial acumulado de movimentação econômica muito grande em torno da economia, da cultura, no recorte do Hip Hop. Para as pessoas envolvidas na cultura Hip Hop de Ceilândia, o que elas têm produzido em termos de cultura? Para as manifestações culturais, além de música, dança, pintura, faz um resumo. Não, então. A Ceilândia, na verdade, tem uma característica muito grande, que a Ceilândia acaba sendo um pouco uma ampola que trai gente do Brasil inteiro. Então, se a Ceilândia tem um diferencial em relação às outras cidades estratégicas, primeiro, que é uma das poucas cidades estratégicas que o morador se reconhece peilandense. É uma característica importante daquele território. Não é brasileiro, né? É brasileiro, é brasileiro. E não é o cara que nasce no Guaralho, no Guaralho, na Guaratinga, ele se considera brasileiro. Entende? Então, quando você pergunta por uma cidade assim, underground, como antes, por exemplo, como eu, o Carioca, eu nasci criado em Copacabana. E eu nunca vi um bairro tão underground como Copacabana. Eu acho que a cultura mais louca e a mais careta está presente no Copacabana. Eu acho que a relação possível de ser feita é o fato de que a comunidade ceilandense tem uma relação cultural muito forte e, com isso, um fazer cultural muito forte. Eu vou cercar todo o merguinho dela, o que você tinha feito, olha, dessa música a espetáculos chatais, em vez de, por exemplo, graquismos. O que é? O que os finlandeses têm feito por meio da cultura hip-hop? Então, isso que eu estava dizendo de dizer. É muito complicado porque a finlandia é um celeiro diverso, absolutamente criativo e múltiplo. Não tem nenhuma condição de dizer assim, ó, na finlandia hoje acontece, na finlandia hoje acontece de tudo. Se você for atrás de forró, você vai encontrar bons forrodeiros. Se você for atrás de rock'n'roll, você vai encontrar um universo underground funcionando. Então, tem várias manifestações artísticas que acontecem na finlandia ao mesmo tempo e que, aliás, é o que caracteriza. Mas que vai ter um arranjo produtivo? O arranjo produtivo tem a ver com o recorte do hip-hop. Dentro desse universo do hip-hop é o que nós estamos focando na organização a partir do arranjo produtivo local. Tá, então, antes da gente falar sobre os fatos da cultura do percurso, eu quero que o BC, o Bruno Sela, me diga o seguinte, e eu tenho certeza que você já deve ter respondido o seu número de peixe, mas eu acho que é sempre a dúvida das perguntas. Por que Móveis Coloniales de Acaju? Bom, Móveis Coloniales de Acaju é uma banda conhecida. Obrigado. Móveis Coloniales de Acaju é uma homenagem à Revolta do Acaju, que foi um movimento que aconteceu no final do século XVIII em que índios portugueses e negros se uniram para escutar um invasor inglês para a Ilha do Bananau. Então, foi um momento histórico do Bananau que o maior índio é para o viado. E aí o pessoal queria esperar a produção ali de Acaju. Acaju é uma madeira que é meio avermelhada e às vezes passa por móvel. Então, tinha um contrabando disso aí também. Então, aí teve a Revolta da Acaju. Esse do Bananau fica no Tocantins? Fica no Rio Tocantins. É a maior ilha pluvial, né? A maior ilha pluvial do mundo. Do mundo. É gigantesca. Muito bem. E agora, o seguinte, como é que vocês decidiram se unir? Como é que esse movimento começou? Esse movimento do Partido da Cultura, o Percúntio. Onde se surgiu? Se você já tem Brasília, se surgiu em outro estado. Como é que vocês entraram nesse movimento? Na verdade, o movimento, eu acho que surge de um processo natural na perspectiva que o movimento cultural vem amadurecendo e a cultura vem, gradativamente, ocupando um espaço que não ocupava antes. Principalmente, a gente foi fazer uma análise do governo Lula na gestão do Gilberto Júlio e do Juca Ferreira. O espaço da cultura, a temática da cultura se posiciona de uma forma bastante nova. Então, tendo em vista esse panorama, esse pano de fundo, o movimento cultural, nós estamos aqui acreditando na possibilidade de a gente ainda dar um papo, além do que já vem de ter lugar, na perspectiva de posicionar a cultura como um sedimento estratégico para o desenvolvimento do país. Até agora, a cultura vem ocupando espaço, mas sempre, na maioria das vezes, como política complementar. É. E não é verdadeiro, no nosso país, a educação nem nem era como... Não é verdadeiro, não é verdadeiro. E, aliás, não é mesmo, porque o Brasil não cresce mais porque nós não temos educação. E o futuro. Mas você sabe que até a educação já está absorvida no inconsciente coletivo da sociedade brasileira, que educação é um eixo estratégico. A cultura, para nós, é esse espaço que nós estamos procurando. Olha, a cultura também não é só tão complementar a educação, não é só tão complementar as políticas de justiça, não é só tão complementar as políticas de saúde. Hoje, principalmente, se você for observar na ótica do Plano Nacional de Cultura, a cultura é absorvida em três dimensões, simbólica, cidadã e econômica. Então, principalmente nesse aspecto econômico, a gente acredita muito que a cultura pode ocupar um espaço nesse processo de desenvolvimento... Eu não acredito, não. Eu tenho certeza de a gente conseguir construir um plano de desenvolvimento para o Brasil a partir desse potencial, desse investimento da profissional brasileira. A indústria de maior lucratividade hoje é a indústria do entretenimento, mas o que está com o mundo. É o que dá maior lucro. Eu não posso entender o porquê. Porque os nossos governantes, os nossos dirigentes, os nossos produtos, ainda não se convenceram disso. Você pergunta por mil anos. Porque, na verdade, eu acho que é um processo muito dialético, vamos dizer assim, entre o amadurecimento da sociedade civil e a provocação e a pressão para que a gestão pública percebe o processo. Então, eu acho que é muito mais nessa perspectiva do amadurecimento da sociedade civil que está relacionada à produção de cultura, para, a partir desse amadurecimento, a gente conseguir empurrar as nossas pedras, para que a gente possa funcionar positivamente na engrenagem da democracia. Então, o que a gente quer, na real, é encontrar um espaço político bem definido, para que a gente possa organizar as nossas faltas de forma organizada, mobilizada nacionalmente e para fazer... Agora, me desvanteio, elaborar a pandemia. Agora, o PC, o PCULT é um partido político ou ele vai ser um partido que vai procurar fazer parcerias com outros partidos? É, o nome partido, ele é uma provocação mesmo. A ideia de partido tomar partido pela cultura. É, não. É, não, não, não tem intenção, digamos, de virar uma legenda de fato que, putz, fato, horário do Brasil é tudo, não. Não, não, não. A nossa, o nome é provocativo e toma muito atenção mesmo. Mas é um movimento, em essência, superpartidário. Inclusive, assim, as discussões nossas, nesse processo de organização do alto. Não, não, não. Mas, no longo desse ano, essa foi, por exemplo, uma tensão, no nosso sentido, na iniciativa nacional. Quer dizer, e aí, vamos tender a balança para um lado ou para o outro? Não. Então, a posição que venceu foi a de que, até agora, nós estamos nos mantendo relativamente neutros com respeito, tanto à disputa eleitoral, quanto à disputa agora de nomes, para formar os ministérios e tal. O que não quer dizer que os integrantes da iniciativa não têm suas preferências, mas eles se manifestam como tais. Até agora, ninguém usou o nome do PECUT, o nome da iniciativa, para falar qualquer... Exatamente. Então, o Dato... Agora, eu digo uma coisa. O PECUT, ele surgiu aqui no Distrito Federal, ou ele surgiu em outras distâncias, em outras cidades? Como é que surgiu o PECUT? Porque, na verdade, é muito em cima de uma necessidade. Nós estávamos em um ambiente eleitoral, agora, no ambiente eleitoral, no decorrer da gente, a gente começou a perceber que as pessoas, os candidatos, falavam sobre cultura, mas nos seus planos de governo, a cultura não aparecia, não é verdade? Então, o nosso foco, na verdade, está justamente em construir planos de governo que atendam às demandas do movimento da cultura, muito mais do que a identificação de uma bandeira partidária ou de um nome. É verdade. Não é verdade. Isso, eu estou vendo aqui no Dato. Isso, não é. O surgimento tem a ver com essa necessidade de surgir no mesmo momento vinculado há duas grandes redes nacionais, que é o Circuito Fora do Eixo, que é uma rede capitalizada no país inteiro. Então, o espaço inicial acabou sendo dentro desse ambiente do coletivo do Circuito Fora do Eixo e, imediatamente, logo no seu nascimento, já se ampliou para outras redes. Então, é muito um movimento que a gente chama movimento orgânico. E a força dele está justamente nessa organicidade. Nós não temos uma data, uma ata de fundação. mas, na verdade, é um movimento que surge numa ideia, definimos uma falta e passamos o processo. Então, eles estão presentes em que estados? Em todos os estados. Praticamente todos. Praticamente em todos os estados. A gente tem uma lista nacional, que é uma lista de discussão. e, enfim, tem o próprio blog nacional, mas eu poderia identificar. O blog nacional é www.partidodacultura.blogspot.com E colocar isso lá. www.partidodacultura.blogspot.com Perfeito. E a gente se comunica com isso. E a gente está sempre rolando. Ontem, inclusive, aconteceu o primeiro encontro nacional no Rio de Janeiro que, enfim, teve presença aí de pelo menos cinco estados. Nós tivemos ali ao longo do dia a presença de cinco parlamentares, mas basicamente no Rio de Janeiro. O deputado está blanco ou o deputado está blanco? Deputado está blanco. O garage. Tem? Um garagem. Tico Alencar. Doutor Bolão, que foi eleito agora. o Cartoso, Alexandre Cardoso, também foi eleito federal, foi também o Presto, enfim, o pessoal tem que ir lá no Rio, ter uma construção muito legal com candidatos que compraram a agenda. É, é uma cidade que é obedece a uma cultura. Isso tem um interesse, o problema é muito forte, a maior vida tem crescido muito. Aqui a gente conseguiu conversar com alguns candidatos também, mas sempre nesse espírito, olha, nós temos uma pauta. Qual é a pauta de vocês? Por exemplo, o que de mais interessante existe nessa pauta aí, a caridade de vocês, é que vocês vão falar de uma pauta local, quando eu digo local, de Estado Federal, ou se já existe um consenso de itens, de alguns itens que são presentes em todos os estados? Olha, a pauta nacional eu acho que está relativamente pacífica, pelo menos para começar. Como seria? Olha, tem a PEC 150. O que é a PEC? A PEC 150 é da música? Não, então, porque na verdade é assim, quando a gente vai no blog do Partido da Cultura, nós temos ali alguns decos que estão sendo votados, já estão permitendo. Já estão permitendo. Não, não tem uma pauta. Então, algumas pautas. Por que você não vai dar a proposta da PEC 150, o que é, os pautas? Não, pois é, tem a questão de exoneração tributária, por exemplo, quando operamos. Ah, tá. É mais ou menos isso. Eu tenho, por exemplo, o Fundo Costado para Salto. Doeriria adicionada para a cultura, além do direito autorado, porque não está na ordem do dia, mas vai estar, porque teve uma ordem do documentado. Não, ainda não foi votado. Foi votado. Mas depois é para o processo, por exemplo, de consulta pública, entendeu? Entendeu? Então, tem um conjunto ali de... Tem um conjunto de medidas interligadas da cultura que seriam interessantes ser aprovadas. Exatamente. E o que nós temos, por exemplo, é o que nós temos o PECULT. Vocês pretendem acompanhar essas votações. Vocês têm procurado marcar encontros com os parlamentares, que estão mais próximos a vocês, que defendem esses movimentos culturais? Como é que isso? Essa é a ideia. É do lobby. Exatamente. Exatamente. O que eu tenho? É uma questão. Vocês estão trabalhando como lobby, vocês estão fazendo isso? Não, no sentido sim. O lobby, as pessoas, quando a gente fala o lobby, as pessoas, elas estão de maneira tesourativa, porque o lobby sempre foi em outro país. É isso, nunca foi uma coisa regulamentada, o que é uma pena. Eu penso que o lobby vai ser uma coisa do mal, não é. Não é para você falar o lobby. Eu quero, estou falando, ter uma pressão para que melhorem os salários dos trabalhadores. O lobby é uma pressão, não é? É exatamente isso. Então, vai fazer. O lobby é o lobby da cultura. Nós temos esses deputados, já que estão, de certa forma, compromissados, por causa de organização, por todo o Rio de Janeiro. Isso, nós temos aqui em Brasília, nós temos o Regurpe, nós temos o deputado de Pico Leite. Nós temos o deputado de Pico Leite. Exatamente. Nós temos os parlamentares que estão comprometidos com a educação, com a cultura. Então, a ideia é, olha, tem essa votação, o Perculte tem esse posicionamento. O Perculte também está sendo um loco de estudo, também, sobre as questões culturais, por exemplo. Foi com essa eleição, né, umas três semanas antes, foi lançado o estudo do Perculte Nacional e foi analisado o gasto de cultura, o gasto em cultura por Estado, com base nos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, realmente, efetivamente, está o do bolso ali das secretarias de fazendas do Estado. E o que foi interessante, sim, aqui, acho que no caso do DF especificamente, foi chocante que o DF tem o maior orçamento per capita do Brasil, assim como é o maior orçamento per capita de várias coisas, assim como é o maior orçamento per capita do país. Sim, eu entendo também. A Carta de Brasília é superior em 17 mil reais ao que viveu em segundo lugar, que é o Rio de Janeiro. Até é uma coisa interessante ver o final, porque a renda per capita do DF está em torno de 18 mil reais, em segundo lugar, em segundo lugar, o Rio de Janeiro, a Carta de São Paulo, que está ganhando o petróleo, com 13 mil, e o São Paulo vem com 10 mil e 500. E eu não gosto de gostei, Brasília tem um fundo constitucional enorme, tem muitos recursos, tem muito dinheiro, tem uma renda per capita fantástica, mas as pessoas, nós estamos vendo o Distrito Federal jogar dinheiro no lixo. Exatamente, eu acho que aqui no DF teve uma insatisfação, assim, muito patente no lugar, esse processo eleitoral, quer dizer, ele se tornou mais visível com essa falta de política cultural também. Então, R$ 39,00 apenas, por habitante, por habitante, mas ainda é o maior país por ano. Ainda é o maior país por ano. Ainda é o maior país por ano. E foi exatamente tal de futuro. Se você preferir, são R$ 3,00 apenas, por habitante, por mês. Ainda é o maior país. Nós sabemos também o seguinte, que se isso realmente fosse investido em dois projetos culturais, nós poderíamos ter feito muita coisa. Mas o problema é que a maior parte desses recursos, nós também não estamos vivendo. Exato. Não, nós estamos vivendo sendo isso brasileiros. Nós estamos numa terra, nós que... O Distrito Federal, que foi uma terra criada por pioneiros, com ótimas intenções, por homens bravos, corajosos, hoje nós caímos na mão de Tubarão. Existe alguma turma de ladrões aqui em Brasília que é difícil de solucionar. Mas, além disso, quer dizer, o que incomoda é a falta de uma política sistemática. Quer dizer, poxa, você vai fazer essas mega festas aí de aniversário de Brasília e final de ano e qualquer coisa assim, você gasta milhões e milhões de reais. Poxa, se você pegasse ali uma parte desse dinheiro e desse lá pro ATL do Hip Hop da Tailândia, para desenvolver, envolver a comunidade. Então, vamos fazer um festival de Nick Rock integrado com esporte. Fazer uma mirada cultural. Fazer uma mirada cultural. Fazer uma mirada cultural na Tailândia, entendeu? Quer dizer, você que me faz isso de forma serene, envolvendo a comunidade, a sociedade civil, aí você constrói a política. É porque, sim, são poucos investimentos, não? Não precisa de tantos recursos, assim. Exato. E você pode fazer muita coisa. Mas, se você quiser saber mais, cada fim de semana, numa sociedade estatística, praticamente, por exemplo, cada fim de semana nós vamos fazer 48 horas de manifestações, expressões culturais. Não sei nada. Mas, depois, você está vendo aí o tempo todo. Aí está o ponto. Aí está o ponto. Porque essa construção sistêmica perene, e a gente pode pensar política de Estado, não política de governo, para que isso aconteça, a gente já tem absolutamente clareza que depende do bom jogo político. Então, a gente volta um pouco na nossa conversa, em relação ao lobby, na verdade, é um grupo em prol de um segmento no intuito de colaborar com essa proximidade da democracia. Então, são essas diferentes pressões que fazem com que a democracia se faça. Então, o ponto de vista do Partido da Cultura é um ponto de vista da sociedade civil, do movimento cultural, mas maduro se sente para perceber que essas pautas que nos interessam são discutidas em outros ambientes e que, por causa, muitas vezes, da história da política brasileira, o povo brasileiro tem uma aversão à política. E isso é muito negativo na perspectiva do amadurecimento do nosso país. Então, é que a gente amadureça como cidadão, não só na perspectiva do fazer artístico, mas relaxa os produtores, os sociais, os envolvidos com a produção cultural, que, muito mais do que fazer a sua parte, tem um posicionamento na perspectiva da construção de um contexto. Bacana. E, para essa construção contextual, sistêmica, nós precisamos, efetivamente, entrar nessa conversa sobre a construção das políticas públicas. E isso se dá no ambiente da construção política. Agora, vamos fazer uma pergunta, e eu quero a resposta de um consultólogo. Se nós tivéssemos, realmente, essa... Se nós fôssemos ouvidos, vocês fôssemos ouvidos, vocês do percurso fossem ouvidos, e pudéssemos participar dessa antiga proposta do Cristiano Buarque, quando ele foi governador, o lançamento participativo, quais seriam as áreas da cultura interessantes do próximo governante, no caso, do Leonardo Queiroz, e ele investiu. Aproveitando o nosso consultório, vai colocar o nosso consultório do BST como músico, né? Então, hoje nós fôssemos, assim, a investir de imediato, né? Alguns recursos assim que há, no chat, no cinema, na música. Olha, maquiamento da identificação dos grupos de coletivos que estão praticando e formação. Muito menos, também, formação artística específica, mas, sobretudo, formação de gestão. Entende? Então, essas duas áreas de a gente conseguir maquiar os artistas nos grupos que estão trabalhando, então, explicar os atores dessa cadeia produtiva, né? E criar canais de informação, tanto no fazer artístico, quanto na perspectiva da organização. O Brasil é o mesmo, o Brasil tem uma carencia enorme. E na área. 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 Além desse caráter do gestor, não só na perspectiva da iniciativa privada, mas é o gestor na perspectiva das construções coletivas, das organizações e das protestas vivas. Porque, para que as políticas públicas sejam efetivadas, a sociedade civil precisa estar preparada para receber. Então, não estar preparada significa organizar-se legalmente, estar presente formalmente como organização coletiva. Então, eu adianto a gente pensar só na perspectiva do recurso público. Esse recurso público precisa, na minha visão, no Brasil inteiro, mas também no Distrito Federal, é esse processo de qualificação da base. Perfeito. E você, Besseu? O que você acha? Olha, é um decreto que nós deveríamos investir, ou como investir. De fato, a gente conversou bastante isso na época da eleição, porque a gente lançou um documento que a gente entregava para os candidatos, enfim. E continha essa parte da qualificação, não apenas o gestor, mas aí eu, como músico, prestei muita atenção do pessoal que trabalha com música sem necessariamente estar tocando. Assim como o pessoal que trabalha com teatro, você necessariamente está atuando. Que é o pessoal, poxa, de técnica, de iluminação, entendeu? É, no caso do espécie... É uma mão de obra. Não joga. É uma mão de obra. É uma mão de obra que o cara trabalha e ganha muito bem. É. E aqui em Brasília, está aí o resultado. E se tornaram um bom profissional e o resultado praticado. Então, a gente sempre bate na tecla do projeto. Agora, não é a maior do primeiro, não é? Porque eles podem ver muito, o cara traduzia muito e eles ficaram longe pelo resto do técnico. É uma coisa bizarra. É 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 bizarra. Exato. Então, assim, a gente sempre bate na tecla também de você voltar para os projetos estruturantes. O que é isso? É você ter um projeto em que você congregue atividade dos grupos artísticos, digamos, finalísticos. Você tem a terenidade das atividades, mas que você também congregue pessoas que estão precisando ser treinadas. Ah. Entendeu? Então, por exemplo, a política cultural não é fazer um evento na Esplanada que custa milhões de reais a cada três meses. Entendeu? Chamando um bocado de gente de fora. Veja bem, eu não tenho nada como era isso. Mas, assim, não pode ser só isso. Aqueles milhares poderiam ser melhores aproveitados ao longo do ano em toda a cidade. Exato. Perfeito. É um prazer enorme recebê-los aqui. Infelizmente, o nosso cadastro já está acabando. Sim. Mas, antes de nós encerramos, eu vou te divulgar o teu telefone. Está certo? Beleza. É isso. 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 Amém.